Ele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num palco de amor. Ao seu pai, o seu amor grafina que me planejou, com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num palco de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, ao vivo igual a você, não liga mais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai, ao vivo igual a você, não liga mais. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num palco de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus foi alto com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, ao vivo igual a você, não liga mais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, ao vivo igual a você, não liga mais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, ao vivo igual a você, não liga mais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, ao vivo igual a você, não liga mais. Música